Salve, salve rapaziada, sejam todos bem vindos aqui a mais um vídeo Sim, eu tô aqui no escuro mesmo No vídeo de hoje, mano, eu separei alguns vídeos da playlist virou música que vocês gostam pra caramba Eu tô fazendo esse vídeo aqui mais pra ter conteúdo mesmo, tá ligado? Pra tentar manter uma frequência boa no canal Cortei algumas partes pra ficar mais da hora, tá ligado? E lembrando que domingo tem vídeo novo Vou tá tentando trazer um dia sim, um dia não Mas não sei se eu vou conseguir, mas eu tô tentando E é isso, mano, se inscreva no canal, deixa o like aí, mano Pra fortalecer pra caramba E tamo junto, espero que vocês gostem e é nóis Eu já andei em ruas escuras Mas eu não me confundo com o breu Nós dois se matando Pessoas continuam e sorrindo Isso é o coliseu Você tá pronto pra morrer? Eu tô pronto pra deixar minha vida Você tá pronto pra correr? Eu tô pronto pra ir uma vida de camalho emicida Quatro versos bem construídos e lapidados Eu tô mostrando todo o meu universo, mano Observe esse seu estrelado Sabe por quê? Eu não me acostumo Eu repito Eu não me acostumo Olhe para esse céu estrelado Pois Pro estrelado eu vivo o rumo Vivo o rumo E eu vivo a cultura de MC Falou que a estrela assemelha Eu trago uma supernova forma de matar um MC O solo que eu piso não é fértil, ele é sangrento Eu te ensino, eu me denomino Mas dominei a senhora do dominó Eu tô entendendo com o problema do sistema Mas agora amigo não vou assinar o BO Eu tô mesmo na rua suja De São Domingo morra Falou que eu tô correndo Eu vivo o veneno Minha vida não é um filme, mas neguinho Então corra Eles vão atirar se eu tiver nota de 100 Se eu tô com o uniforme da qual escola eu atiro Se eu não tiver, eles vão matar também Então, não importa qual roupa que eu tô usando Eu represento Marielle Eles te mataram, não pelo uniforme Sim, pelo cabelo e pelo tom da sua pele Mas eles atiraram no Bob Marley Que era contra a violência, então pode par Se as pessoas que fazem mal pra esse mundo Não falam nenhum segundo Por que que eu vou parar? O engenheiro é pessimismo Meu efeito é onda fanora Através do amor que eu procuro é o racismo Foi isso que eu chego fazendo Nessa fita é no improvisado Vou te explicar que agora nessa batida Você nunca tá determinado Sabe por quê? Quando você vem fazer No caso você é um frustrado Hoje o jogador tem 3x4 Vai ser o primeiro eliminado Yeah, você não pode ouvir o inteligente Você nunca é gente da minha gente Você não bate de bem Você quer me fazer bom Mas não é o suficiente Você não faz a rima Vai perder por mim na lança Eu vi, você virou que hoje eu vim de rosa Mas eu vim numa perspectiva Pra acompanhar batida É que teve uma pantera que nasceu mulher A força não a usa rosa Mas eu preferi ser colorida Quando eu tô rindo Quando eu tô sem expectativa E quando eu provei que eu tava na ativa Desculpa se eu tenho que arrancar sua cabeça Isso é batalha de rima Isso é batalha de rima Tirei expectativa Eu espero que cê enxergue a dimensão De que você não é uma rima sem improvisação Que você não é uma estrela Você é um universo Você é médico de rima Poesia é o próprio verso Eu entendi tudo que você falou E tudo que você é bravão Que é o Barreto te escutou Você não é um dia Você é uma semana Você não é pantera Você é uma savona Por isso rimando de estar embaixo do meu pé Ele falou que me veste em dimensão O papo é sem me quer Assim que Rickmore o mundo é feito por uma mulher O mundo é feito por seres não carnais O mundo é feito com um posto por derrubais Sabe por que eu trouxe conteúdo? Pensei que era tudo e não vi que é nada Sou nada e me torno sumo Até isso torna tudo Hoje eu retiro sua coroa Paleta de São Paulo pra RJ vem à toa O que é nada pra você pode ser tudo Pra outra pessoa É isso que eu valorizo Cada lágrima Valorizo cada sorriso Lembra eu sou o cara do medo E rima improvisada Meu negro é com combustível Sem medo eu não era nada Combina com o barulho de tiro Quando eu engoto a minha cara Combina da maior maneira Que agora eu vou te matar Ok Só que é diferente É uma azul com a azuca Do lado de cá Segura essa boca Na cabeça é melhor sem entender Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil graus Mano, sem maldade eu falei que era funeral A ornamenta é lírico e agora nós matamos dois boçal O tempo era pequenininho de sal Tá botando rap na choro Seja bem que tem aqui no peito Várias a levada é diferente Acabando eu sempre com a salem Nego Ok É churro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Você é goidão Você sabe que vai ter espaço pra mordida Tudo que vai voltar Tipo um filme eu disse em jacuzzi Mas isso é exclusivo então, né? Não aplique a você Não se use nem Tudo que vai voltar é tipo um bumerangue A menos que tiver alguém do outro lado Então, tem uma notícia Não é o RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso? Ou não? Você tá tenso? Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu tô em todo lado Não tem como fugir Eu tô tipo um ganguru Na Austrália Então vai com calma, amigo Você não tá no seu N O tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquia A passagem desse otário Ei Calma Que é a passagem desse otário Que tem fã carburado E representa o folclório Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e gravou mais um story Ei Isso que vai acontecer agora Amigo, você sabe que você é um cuzão A sua postura é de alanderão Você quer roubar malandro Porque tá se sentindo malandrão Aê Você sabe que a conversa é a mesma Arimar a coerência independente do estado Ele começou com o folk cantado Isso não é o The Voice do Brasil Começa a rimar arrombado E eu rimo também É É só você que é limitado É que toda vez que eu canto Enquanto canto Enquanto faço freestyle na frente do MC Ele sempre fica assustado Você não entende, tá Esse aqui é o The Voice do Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Você falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é um mar de monstro não tem como eu me afogar No fundo do quarto eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa pata é a me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força Então eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouçam Você falou que vai roubar o meu cordão Eu rimo pra madame ver e não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se julgela Sempre vai segurar É tipo monstros S.A. Cuidado Abriu a porta errado Agora não tem como mais voltar Ah Cê tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou moço do ártico É o Frosty Boy Que bota medo Não tem pessoa que não quer É o Frosty Boy Que vai se frustrar Porque não entende Quando eu faço R.A.P Quando eu abro a porta Não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão E lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem Amigo você sabe que hoje eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça Quem diz que isso tem volta Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Rick and Morty Tem mais tinta as realidades Sem que o Neo não sai o campeão E aí mano Vamo mais famo Calmo calmo mesmo Mano quero ver esse link Cheia look vai chegando agora Mano mas você arrumou briga Sempre calmo Mano E você arrumou briga Cheia look te matando Com a levada camomila Na verdade mano calma aê Cê sabe que agora eu mato você Gelado Então fica fio aê Acabou contigo na construção Se tenta só que você não consegue Porque sempre hoje é improvisação Relaxa que gelado sempre eu to Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele bloco camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão foi tipo malmorfina Mas o meu PC igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Aê mano Olha o seu pop que cê falou Na verdade mano você é criança Se o assunto é flow Se o assunto é rima Já é grande Então calma DJ a lança Tu pega essa mano Pensa meu Cê sabe mano que você é esfume Cê fala que tá gerado Mas não toma banho Então melhor cê pegar ou não só perfuma Pai eu tô sempre tomando Cê lança perfuma Mas que absurdo Esses MC vem com a rima de faca Parece que tava forando um motubo Cê sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança Nós lança no baile Enquanto os cria Arrabega o passinho Cê sabe mano Cê não é meu aliado DJ arrabiscando Mas viu uma dona levada Eu te deixo entubado Tu pega Mano Mano agora você é escuro Cê tá falando tanto Mano agora eu te quebro Eu sei que é arrabiscando Eu sou o doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem suéque Eu vou te dar um pouquinho na veia Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca Só sai no saco Mano 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 Ei Mata esse cara agora mano Percebeu que isso aqui é moce Cê fala que o Jay é tá sem suéque Meu mano acho que cê chafou um doce Percebeu que cê é quadrina Posso falar que Jay é muita suéque Você deve tá no país Armaraz Maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca Tá de mochilinha Tá sem suéque Eu não tomei gocumelo Mas não acabou no seu quarto Eu volto no tempo atrás do seu quarto E saio sorrindo igual o Alisson e o gato Mas eu não tenho gocumelo Cê sabe Mano Já tô desenvolvendo Titei um soco Pega o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Cê sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jayá tá sempre subindo Tá sempre subindo Mas sabe que agora Cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre E o seu cogumelo era de vida Sabe que a garota do cigarro É que os meninos É igual tardaruga Muito rápido E tô chamando o botão Mare çaro Mare çaro Mare çaro Mare çaro Obrigado.